Jogou contra o Adriano? Joguei. Tem umas histórias bacanas. O imperador, ele tem a moral lá em Milão, esse cara, você não tem ideia. Nós encontramos ele uns três meses atrás, mais ou menos, né? Encontramos uns três meses atrás, ele foi lá em casa. Falei, Adriano, você tem ideia, mano? Da moral que você tem em Milão? Você tem noção que os caras chamam de imperador? Por que os caras chamam de imperador? Aí ele dá risada, todo vergonhoso, tímido ainda, pra acabar de complicar, ele tímido. E, mano, você é imperador de Milão, cara. Você é mais do que um rei lá, mano. Você manda em Milão, você tem a moral do caraca lá, mano. Aproveita essa moral sua, mano. Olha se o Adriano for pra Milão agora, para, a cidade não para? Se o Adriano for, para. Meu, ele tem uma moral, ele não tem noção a moral que ele tem lá, mano. Eu tentei explicar pra ele, falei, mano, você manda lá, cara, você faz o que você quiser em Milão, mano. Os caras te amam lá em Milão, mano. E ele nem entende, ele não saca. Não, não tá nem aí. Falei, deixa eu ficar com meu chinelinho aqui, com meu guaranazinho. Falei, tá, vai, vai, não vou nem discutir com você, fica à vontade, vai. O cara, o cara bom pra caramba, o cara do bem, jogava muito. Se o Adriano tivesse dado sequência, são dois caras que nós apostamos muito. Se tivesse dado sequência da maneira que nós vimos e como nós vimos no começo da carreira, um se chama Pato, o outro se chama Adriano. Falei, se esses dois caras resolverem jogar futebol, jogar bola e se comprometer do jeito que nós estamos achando que eles podem se comprometer, nós vamos ter os dois maiores centroavantes da história do futebol. O Pato chegou no Milão e era incrível, cara. A gente dava de mão nele, mano. A gente batia nele. Eu olhava pro Maldinho, Maldinho, eu, Maldinho e o Calazzi. E o Calazzi, de vez em quando, apelava com ele que ele pegava bem mais forte. Eu olhava o Maldinho, Maldinho leia pra mim e falava, capitano, não dá pra pegar ele. Caralho. Não dava pra pegar. Ele chegava perto da gente, dava o tapa pra esquerda, dava pra direita. Ele roubava o nosso tempo de bola. Eu olhava pro Maldinho e falava, acho que o Brasil achou o cara, Maldinho. Pô, ele tava voando. Bem, 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 mas bem, bem. Aí eu fui embora, depois de cinco meses, Pato machucou, não jogou mais. Falei, ah, não é possível. Eu lembro quando surgiu o Pato, assim, eu coloquei uma expectativa absurda. E aí, mano, eu comecei... Porra, a gente, eu sou de São Paulo. Pra parar pra ver jogo do Internacional, eu assisti um jogo que foi, acho que Inter e Palmeiras, que o Pato acabou com o jogo. Aí logo o Inter ia pra final. Aí eu lembro que ele tem um... Não sei se foi contra o Barcelona ou é na Semi, que ele faz um lance, que ele dá uma petecada de ombro, assim. De ombro. Eu falei, cara... Aí eu falei, mano, esse moleque vai jogar mais que o Ronaldo. O Ronaldo, eu falando, assim, da boca pra fora, eu falei, nossa, mano... Ele tinha mais força do que o Ronaldo. Foi, mano, vai jogar. Sério? A explosão dele era maior do que a do Ronaldo. Ah, não. Os caras me diram lá no Milan. O Pato era impressionante. Ele tinha... Ele batia com a esquerda, com a direita, na mesma potência. Ele era rápido, né, mano? Rápido. Cabeceava bem e batia falta. E ele driblava bem, mano. E era habilidoso. Era habilidoso. Eu falei, caramba, meu, achamos o central avante certo. O Adriano é a mesma coisa. Eu falei, mas Adriano, mano, joga a bola. Se você jogar, esquece, Adriano. Você não tem noção. Primeiro que não tem o central avante canhoto. Dificilmente o Brasil produz um central avante nato canhoto. Faz diferença você ser canhoto? Faz, com o central avante, eu acho que faz, mano. Porque acho que a galera tá acostumada a marcar o destro, né? Já tem esse cacoete, assim. É porque é difícil. Não tem. Central avante canhoto... Olha, dá pra contar no dedo, cara. Eu lembrei só do Lukaku agora, que joga. É, o Lukaku bate com as duas, na realidade, né? Mas o Lukaku é canhoto. Mas antes do Lukaku, era o Adriano. Central avante canhoto, não é difícil ver no mercado. E o Lukaku é fanzaço do Adriano. Eu tava vendo outro dia o vídeo deles dois. O Lukaku agradeceram pra caramba. Ô, mano. A galera tá falando que eu vim aqui te substituir, porque o Lukaku falava português, né? Tô vindo aqui pra te substituir, mas eu não chego nem aos seus pés. Você é um ídolo. Eu falei, cara, é o Lukaku, mano. Falando isso pra Adriano. Tipo, como esse cara é muito grande. Ele é, o Adriano é gigante. O Adriano tinha um potencial que era impressionante, cara. Era impressionante o potencial do Adriano. Eu marquei ele várias vezes, joguei com ele. Falei, Adriano, marcar você, cara. Ele era muito forte. Parecia que ele era muito forte. E ele parecia lento, né? É. E não era. Pesado, né? Pesado, mas não era. Ele protegia a bola, não tinha quem pegava ele. Baita de um centroavante. E aí o Adriano parou cedo e o Pato acabou não dando sequência devido ao monte de lesão que ele teve. Foi uma pena, porque a gente achou que realmente tinha achado o centroavante que o Brasil precisa. Ah, eu lembro que o Pato chegou, ele logo já vai pro Milan e ele chegou no Milan voando, né, mano? Ele chegou voando, voando. E ele ficou seis meses só treinando, né? Porque ele não podia jogar ainda. Então ele ficou seis meses treinando com a gente. E ele não sentiu o lance de estar na Europa, de estar no Milan? Nada, nada. Ele ficou em casa lá um mês e meio, mais ou menos, com meus filhos. Então eu ficava lá, tinha a mesma idade dos meus filhos praticamente. Ficava junto, deixava ele bem à vontade, ia pro treino com ele, levava ele pro treino, voltava. Fala, ó, fica aí, fica tranquilo, até você puder jogar. Fala, ó, fica aí, fica aí. Fala, ó, fica aí. Fala, ó.